E essa é a Brunolândia. A Brunolândia é aquele espaço que toda mamãe, que todo bebê que vem encontra enxoval, encontra linha gestante, encontra preço bom, né, Tereza? Temos tudo de 0 a 16 anos pra futura mamãe também. Temos sutiã, cinta pós-parto, tem onde amamentar. Camisolinha. Temos toda a linha, com essa camisola, o chinelinho, ela sai daqui com tudo pro bebê e para ela. E agora vamos falar preço. Olha só, três peças. Aqui é o prendedor de chupeta, o bode e... O culote, por 3,10. As três peças, olha só. Só na Brunolândia, esse precinho especial. Kit para o berço do bebê. Nós colocamos aqui, mas tem outras estampas também. Quanto? Esse é o kit do Tuti, é 8 peças, tá por R$ 25,90. Tem um acabamento que só aqui tem esse acabamento, esse kit do Tuti. Agora, você que procura cobertor pro bebê, essa é da marca? Esse é da Bimbo. Esse cobertor tá R$ 12,99. É 100% acrílico, antialérgico. E tem umas estampas lindas, maravilhosas. Todas as cores nós temos nesse cobertor. Olha só, R$ 12,99. Vamos caminhando. Olha, tem os carrinhos, os acessórios. A linha Primavera-Verão que ela acaba de receber aí pra criançada ficar bonitinha. O enxovalzinho do seu bebê, a saída maternidade, os acessórios que você precisa. A linha de higiene pro bebê tem também. E a gente vai encerrando lá no fundo pra você conferir que tem berço também, né, Tereza? Estamos colocando agora os móveis pro quarto de bebê, temos o kit também, a cômoda, tudo. A cômoda, o bercinho, já estamos colocando toda a linha completa pro bebê aqui na Brunolândia. Maravilha! De segunda a sexta, das 7h30 às 18h, sábado das 7h30 às 17h, domingos e feriados, das 10h às 16h. A loja aqui do Brás abre domingos e feriados, hein? O endereço daqui qual é? É Rua Miriam 76, o telefone é 6695-7755. E tem também na Rua João Cachoeira 66 no Itaí, o telefone de lá é 38420859, Brunolândia, corre!